Bem-vindo à Terra, alienígena! Levi é obcecado por alienígenas. Ele tem sonhado em conhecê-los na vida real. E o universo finalmente ouviu suas orações. Que barulho é esse? O que aconteceu aqui? Oh, meu Deus! Isso é uma surpresa! Não se aproxime de mim, alienígena! Espere! Não pode ser! Esse é o meu sonho se tornando realidade! Greenie, precisamos cobri-lo. Vamos colocar uma peruca em você. Sente-se! Você gosta dessa? Nada mal! Mas não é disso que precisamos. E conta essa? Ah, é realmente lisonjeira! Vira! Ninguém vai descobrir que você é um alienígena! Só não coma seu cabelo! Levi, qual é o problema? Ah! Você tem uma garota aqui! Eu vou deixar vocês dois sozinhos! alienígena! Ali é nígena! Saia daqui, seu monstro verde! Você não vai arruinar meu Natal! Mãe, o que você está fazendo? Olha! Esse é o Grinch! Eu vou cuidar disso! Vai arruinar o Natal para os vizinhos, seu Grinch e Rude! Fique longe da minha casa! Fique aqui! Fita metálica encontrada! Missão completa! Greenie, temos que comer! Estou com fome! O bolo clássico da mamãe? Que sorte! Experimente! É fantástico! Ah, a mamãe está vindo! Greenie, esconda-se! Mas onde? Não há espaço suficiente aqui! Você não vai caber! Já sei! Mergulhe no bolo! Levi! O que está acontecendo aqui? Ah! Você está se divertindo com seus amigos? Isso é hilário! Vou tirar uma foto sua para a minha história do Instagram! Divirtam-se, pessoal! Levi! Olha! Essa é minha irmã! E ela está em sua sala de estar! Não pode ser! Vamos lá! Eu vou te mostrar! Silêncio! Essa não é sua irmã! É minha mãe! Ela só está com uma máscara facial! Levi! Precisamos conversar! Eu encontrei alguma coisa! Ah, não! Acabou! Mãe! Eu não fiz nada! Ah, não! Mamãe descobriu meu segredo extraterrestre! Olha o que eu encontrei atrás da poltrona! Quem está escondido aqui? Seu presente! Você tem pedido um globo! Ufa! Que alívio! Obrigada, mãe! O que está acontecendo? Por que está escuro? Ei! Ah! Uma festa espacial! Obrigado, mãe! Esse é um grande presente! Vamos, Greeny! Relaxa, Greeny! Ninguém vai descobrir que é você com o disfarce do Justin Bieber! E nós podemos entrar no clube! Pare! O que tem aqui? Todo limpo! Hã? Ative! É o Justin Bieber! Todo mundo vem! Posso ter seu autógrafo? Fique calmo, Greeny! Estamos chegando! Greeny! Essa é a minha faculdade! Fique quieto! Quem é esse? Um cara novo? Venha para o quadro negro! Ah, não! Acabou! Vamos lá! Resolva essa equação simples! Então, o que você diz? Vamos, pense! Ah, não! Ele vai ser pego! Então, por que você está em silêncio? Você esqueceu todos os números? Ei, você! Pare de desperdiçar madeira! O quê? Ei, Greeny! Olhe para minha mão! Essa é a resposta! Cara novo! Você é um gênio! Greeny, assista! Esse é o anime Dragon Ball Z! Há personagens que se parecem com você! Ah, não! Mamãe está vindo! Se esconda! Onde eu me escondo? O que eu faço? Ah, Levi! Você está se exercitando! Muito bom trabalho! Aqui está uma fruta! O que está passando na TV? E agora você vai ver um show de OVNIs! Isso é um novo apresentador? Ele é muito verde! Há algo errado com a TV! Levi! Pegue as pilhas novas para o controle remoto! Filho, vamos jantar! Ah, mãe! Sabe o quê? Eu tenho muita coisa para fazer! Comida detectada! O modo prazo longo está ligado! A comida foi pega! Ah, mãe! Olha! O que é isso? Ali? Ah, não! Estava apenas vendo coisas! Eu te amo, mãe! Você é a melhor! Eu também te amo, querido! Ei! A galinha tinha duas coxas! Onde está a outra? Ok, Granny! Fique no meu armário até eu vir te pegar! Vamos! Aperte-se! Voa! Bem, há algo valioso aqui? Vamos ver! Olá! Não consigo ligar! Os sensores não funcionam! A energia está quase acabando! Como conserto minha cápsula? Oi, Granny! Você ainda está trabalhando? Ah, sim! Coca! Esse é o combustível perfeito para o meu sistema! Obrigado, Levi! Sua nave espacial está finalmente funcionando! Parabéns, Granny! Agora você pode voar de volta para casa! Ah, não! Isso significa que temos que dizer adeus! Você estará em meu coração para sempre! Adeus, Granny! Volte e me visite! Tchau, Levi! Que triste! Ainda bem que ainda tenho outra alienígena em casa! Gostou do nosso alienígena? Então comente abaixo como você esconderia seu amigo alienígena! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!